Música Bom dia! Tá fazendo cocôzinho? Tá uma vergonha rapaz Que soro Ela tá com dificuldade pra fazer cocô gente Pera aí, deixa eu consertar Conseguiu cagar? Olha como é que fica o tempão aqui Ai que menina achei vergonha Tá caminhando essa vergonha Você não tá podendo pegar o celular Que fica aí Música 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 Hora dos remédios Música 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 Eu nem sei se eu mostrei pra vocês Meu álbum pronto, que eu fiz com o Thiago Gente, eu tenho um amor Por esse álbum, principalmente porque Deu tempo de fazer Porque se vocês forem olhar a sequência dos vídeos Logo em seguida que eu fiz as fotos, a Alice nasceu Mas olha que lindeza Que ficou esse álbum, gente As fotos do Thiago são muito maravilhosas Gravidinhas Olha, vocês não tem noção de como vale esse investimento Eu amava esse barrigão Amava de verdade Tem um monte de gente que não gosta De estar grávida Da barriga e tal, eu gostava Realidades de mãe Estou aqui me maquiando Porque nós estamos atrasadas Mas aí fica aqui, ó Ei, pshiu Acha a mamãezinha Acha que é menino gostoso E aqui já está prontinha Olha isso aqui O laço lindo que a Tia Melina mandou Vestidinho Fofo E papatinho Nossa, essa coxa aqui Nem tem formação, né? Mas a gente está indo Partiu pediatra Ai, meu Deus do céu Vê se aguenta Quero ter esse louquinho, gente Você vai gastar Ah, seis, setecentos e trinta e cinco, gordinha. Ih, 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 Cacate. Ih, Delícia. Ih, Cacate. Cacate. Cacate sorriso. Cacate sorriso. Cacate sorriso. Se você tem um... Cacate sorriso. Cacate sorriso. Ah, ela vai pegar essa coisa toda, gente. Cacate sorriso, hein? Cacate sorriso. Vai dormir, garoto. Eu tô com sono. Eu quero dormir. Tira um cochilinho só de dez minutinhos. Gostar de dormir no carro? Por favor. Por que que só dorme no carro, gente? Tô com sono. Você me ama? Ama? Ama sim. Ai, que gostoso. Fala, amo, mamãe. Eu amo, mamãezinha. Amo. Olha só, achou o celular. Eu amo, mamãe. Ela tá rindo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, Pedro. Me diga. Tu me ama, mulher? Meu mulher, me diga. Tu me ama? Se deixar ela deitada aqui e não falar com ela, ou então se deixar ela deitada aqui pra fazer alguma coisa, abra o berreiro. O negócio dela, vou ligar uma rádio aqui do seu lado pra você ficar conversando com a rádio. Aí agora eu vou sair, tenho que ir lá na faculdade fazer minha matrícula e vou deixar ela com minha mãe. Cadê a manhinha? Mãe? Vocês sigam me perguntando. Uai, mãe. Manu, sua mãe tá morando aqui? Não sei o que. Tá, gente. Graças a Jesus. Tive que vir, né? Ela tá morando aqui. Ela alugou uma casa aqui perto da minha casa. Aí ela tá morando aqui, graças a Deus. Aí eu saio, deixo a Alice com ela. Agora eu vou lá na faculdade fazer minha matrícula. O meu pai, ele tá morando na ponte aérea. Uns dias ele mora aqui, uns dias ele mora lá, mas ele tá vindo embora pra cá de vez. Provavelmente a próxima semana, né, mãe? A minha vovó lá vai cuidar da mãe. Isso não tem motivo de Alice. Só ela pra fazer isso. É, né? Só Alice pra fazer isso. Só Alice, só Alice, né, amor? O outro quer misturar queijo e parmesão num caldo de pinto. É isso mesmo? Você tá querendo sair? Vamos na rua bater uma perna? Você quer ir no shopping passear? Olha, querendo levantar. Você quer ir no shopping passear? Vamos dar uma voltinha? O Pais Intrator tá no fundo, ó. Olha lá as perninhas do Pais Intrator, ó, dormindo. E vai tomar banzinho agora. Vai tomar um banjinho. Barrigudinha. Seus amigos te estimam pra jantar? Deu tempo pra você tomar banho? Tô indo do jeito que eu tava. Você um pó na cara pra tirar o brilho. Olha, Tami... Tava se arrumando pro vlog. Tami e Bruno. E essa luz vermelha do Japa, aquela dali, tá? E Diogo, que eu acho que você nem virou hoje ainda. Isso aí. Tami e Bruno. Então é isso, meus amores. Acabei de chegar. Agora deve ser umas 11 horas. Tô morta e acabada. Precisa tomar um banho. Deixei ainda a Annalise dormindo com a manhinha. E cheguei e ela tava dormindo, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado do vlog. De passar mais um dia com a Manuzinha. Um beijo pra vocês. Se vocês gostaram, não deixa de dar o joinha. Olha o espelho. Precisa limpar, né? Cadê o tempo? Se vocês gostaram, não deixa de dar o joinha. Tá bom de comentar aqui embaixo. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.